Música Aí eu vou falar sobre o título, gente Tem gente que falou que não Que existiu o título, né? O título não O título tá aqui no papel, tá no pergaminho Só que quem escreveu esse título foi o João Você não tá vendo aqui o genitivo acusativo Que eu expliquei, mas as pessoas não entenderam Mas tudo bem Os títulos, gente Eu falei, mesmo Mesmo que estivesse no genitivo Mesmo que o título estivesse no genitivo É garantia de que foi o camarada Quem escreveu? Não também, gente Não também Outra questão Que eu queria colocar A pessoa diz que não existe É genitivo de autoria Ou a pessoa é leiga Ou a pessoa é muito burra Quando se fala de genitivo De origem Livro de Mateus Livro do Fábio Livro de... Entende? Casa de madeira Quando você fala de autoria Você tá falando de originalidade Originou-se com quem? Evangelho de Mateus Tá, originou de Mateus E o Mateus é o que? Não é autor, não Tá, mas é muito burro pra entender isso, né Aí ele fala que não existe Genitivo de autoria Lógico Ele não sabe o que é sinônimo, gente Ele não sabe Uma pessoa não sabe o que é sinônimo Tá? Não sabe Origem, autoria Originou-se de quem? Então tem que voltar pra escola Pra estudar Porque não precisamente Se usar a palavra Porque não tem a palavra Autor Evangelho De autor Mateus Evangelho de origem Mateus Tem que ser muito burro, né? Pra não falar outro termo Tá louco Mas a Mara Rodou Disse que rodou um monte de sonário Ele encontrou Genitivo de autoria Ah, eu só encontrei Genitivo de origem De autor É muito Tomara tem gente Que quer Se demonstrar Que sabe de grego Mas não sabe de bosta Nenhuma Tem que voltar pra escola Bom Voltando aqui Gente Na parte aqui É engraçado demais É muito acabacíssimo Pelo amor de Deus Bom Vamos falar a questão dos títulos Essa aqui é a obra ainda de Mendes Gertar Continua a obra dele Deixa eu pegar a parte superior Até deixei aqui Aqui, ó Títulos de livros Do Novo Testamento Títulos Deixa bem claro Obra de Mendes Gertar Títulos de livros Do Novo Testamento Então existe uma pêndice aqui De Mendes Gertar Em sua obra Que ele vai falar Sobre os títulos Tá As epigrafês Que tá no papiro Que tá no códice Tá lá Cataluca Cataiôanes Tá bom Ele vai explicar sobre isso Tá Eu não vou ler tudo isso Já traduzi uma boa parte Mas eu vou pegar Algumas partes que eu grifei Está aqui Já começa com a questão Da originalidade Dos documentos Do Novo Testamento Como seus títulos Depois eu peguei Uma parte de baixo Que eu achei interessante Que ele fala A questão de um único evangelho Que eu gostei Dessa expressão aqui Que eu não tinha prestado atenção E pela obra de Mendes Eu entendi o que ele quis dizer Tá Que era um único evangelho É Se é um único evangelho Ele coloca que é um único escritor Depois que Diz-se já Não Evangelho de Mateus Evangelho de Mato Lucas e João Depois que fizeram isso Bom Eu vou ler aqui Para vocês Está aqui em inglês Mas Lógico Eu facilitei Para os senhores Eu traduzi Originalmente Nenhum dos documentos Agora incluídos No Novo Testamento Tinham os títulos Tá Como está escrito isso Aqui Originalmente Nenhum dos documentos Incluídos Agora não tem a continha Cito aqui em inglês Já traduzi Então Não existia título Quem está dizendo isso É Bruce Mendes O maior especialista Aqueles que me refutam Então vou ter que dizer Que provar Que Mendes Está errado E Mendes Na verdade Ele vai trabalhar Com essa questão De título Não só ele Ele vai trabalhar Com o Westcott e Duarte Alguém sabe Quem são esses Westcott e Duarte Ah Quem é acadêmico Sabe quem Alguém sabe Que é Von Solden São peritos Né Quem é academicamente Sabe quem estou dizendo Aí o Mendes Vai citar a obra Desses homens aqui Tá Vou pegar essa outra parte Aqui também Que diz o seguinte Diz assim As primeiras palavras Do próprio documento Eram suficientes Para indicar Seu conteúdo Não seu autor Conteúdo Então o Mendes Está dizendo As palavras iniciais Dos papiros Dos pegadinhos O raio Que o pátio Seja É isso que ele Está dizendo As primeiras palavras Do próprio documento Eram suficientes Para indicar Seu autor Não Seu conteúdo Somente Depois De vários Evangelhos Ou várias epístolas Terem sido Terem sido Coletadas Terem sido coletadas Coletadas Existiam Existiam Mais Caras Livros Apocalípticos Já fiz Vídeo Sobre isso Mas o povo Não vê Os meus Vídeos Não estou Falando de hoje Esses assuntos Não Já estou Falando Há anos Existiam Só um livro Apocalíptico Não Como Apocalipse Não Existiam Vários Apocalípticos Pelo amor De Deus Tá Então Entendo o raciocínio Aqui Houve a necessidade De exignação Separada Para distribuir Uma da outra Uma vez Que os escritos Dos quatro evangelistas Têm o mesmo título Tinha o mesmo título Qual que era Evangelion O de Mendes Ele está falando Isso aqui Tinha o mesmo título Aqui Evangelion Está aqui na obra De Mendes Era Um evangelho O que você tem hoje Com Mateus Macluga e João Era uma única coisa Segundo Bruce Mendes Aí traz até A fonte Quatro Que depois Olha aí Bom Continua o raciocínio Vamos lá Esse título Provavelmente Provavelmente Foi adicionado Aos quatro Pela mesma pessoa Então uma pessoa Chamada Evangelion De Mateus Uma única pessoa Uma única pessoa Evangelion De Mateus Seu camarada Que colocou o título Deixa O significado Do título Evangelion Segundo Mateus Preste bem atenção O significado Do título Evangelion Segundo Mateus Vamos pegar O escrito Aqui Dizendo também O significado O significado De Mateus O Evangelion De Mateus Aqui Isso O Evangelion De acordo De Mateus Eu vou pegar Vamos pegar Vamos pegar essa parte Aqui Olha que interessante O significado O significado Do título Evangelion Segundo Mateus É significativamente Diferente de Evangelion De Mateus Ou Evangelion Por Mateus Será que está escrito Isso aqui? Tá Aqui De acordo Mateus É significativamente Diferente de Evangelion Of De Mateus Ou Evangelion Por Mateus West Coaching De Word Em uma De suas obras Uma introdução Ao Novo Testamento Grego Tá aqui Tá 423 Página 321 Vai tratar Justamente Sobre essa questão Do título Que eu fiz Do acusativo Geritivo A questão Do catar Não catar Que eu vou só mostrar Aqui um pouquinho Aqui ó Evangelion Catar Quem vai trabalhar Sobre isso? West Coaching And Word Camarados que devem Estudar um pouquinho Sobre isso Tá O catar Ele vai falar Sobre aqui ó Depois os títulos Que existiam O que fizeram depois? Fizeram uma salada De gato Depois fizeram Santo Evangelion Tu água É galho Depois fizeram Evangelion Dos apóstolos Que é apóstolo Aí ele vai explicar Luca lá Luca Evangelion Isto Pra que vocês estão Apóstolos Olha Lucas o evangelista Do acel Apostolado Meu pai do céu Deixa eu ler aqui Vai A briga A bacunção O significado do título Evangelho segundo Mateus É significativamente Diferente De Evangelho De Mateus O Evangelho Por Mateus Como Westcott E o Word Dizem no volume De introdução A sua edição Do novo testamento Grego Página 321 A ideia A ideia Se não o nome De um evangelho Coletivo Está implícita Em toda a passagem Bem conhecida No terceiro livro De Irineu Olha só No terceiro livro De Irineu Que o camarada Ela fez a citação O Westcott De Word Ele diz Que a ideia Se não o nome De um evangelho Apenas Um evangelho E não Evangelhos No plural Um evangelho Coletivo Está implícita Em toda a passagem Bem conhecida No terceiro livro De Irineu Que sem dúvida Recebeu De gerações Anteriores Evidentemente Precedeu E produziu O uso mais comum Tem o qual O termo evangelho Denota Uma única Representação Escrita Do único evangelho Fundamental Isso é A ideia De Irineu Certo? Com o passar do tempo Os escribas Ampliariam O título Primeiro Individualizando Cada evangelho Usando o artigo Então depois Que individualizar Depois os copistas Lá pra frente Tá bom? Aí fizeram como? Com o cara um artigo Ou é um artigo Ou eu vou gerar De acordo com o fulano Ciclano e meu plano E mais tarde Enfatizando o caráter Do livro Pela adição Do adjetivo Santo Tá aqui sim Não existe bicho De sete cabeças Alguma Mas tem os camaradas Aí Que se acham Os donos Da cocada Branca Os donos Da cocada Preta E acham Que estão Abafando Eles estão Abafando Eles acham Que eles estão Abafando E aí Gente Eu vou fazer o que? Dá até Dózinha Dos camaradas Desse Tem que estudar Um pouquinho mais Então mais uma prova Aqui por Bruce Menz Pela obra de José do Cesaré Não foi João Quem escreveu Não foi Mateus Não foi Marcos Não foi Lucas Se alguém Achar Que escreveu Que pegue as obras Dos renomados Von Sonder West Kurt Duarte Bruce Menziger E tinha mais uma Esqueceu Teu nome Agora Pegue a obra Desses todos Desses homens Aí E diga Que está tudo Errado Prova E prove Porque dizer É fácil De dizer Eu quero Provar Chega lá E prove Não Mendes Está errado Von Sonder Está errado E tem mais Clemente de Roma Então nem se fala Volto gente Você quer saber O fundamento Se O João Escreveu Seu Rogério Matheus Marcos Lucas Volto gente A referência Como o Mendes Colocou Que não está errado Está certo Não é nem eu não Que vai dizer Tem que ser Clemente de Roma Tem que ser Inácio Tem que ser Papias São esses homens Quem tem que dizer Quem recebeu Quem viu O escrito Desses homens Aí sim E olhe lá ainda E olhe lá Ainda Preste minha atenção E olhe lá Porque se tratando Da obra De pais Das igrejas Pais Das igrejas Gente Houve muita manipulação Tanto Que existe uma obra De Irineu Que fala sobre Como que é Sobre catolicismo Só o termo Já Já é equivocado Existem termos Equivocadíssimos Em algumas obras De alguns pais Das igrejas Totalmente equivocado Bom Não se esqueça No meu site Tem curso Lembre-se do diploma Que eu falei Será de suma importância Para o apresentado De vocês Tá bom Uma boa noite a vocês Até a próxima E tchau Tchau Até mais Obrigado